São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Ótica Miriam, cuidando bem da sua visão Letícia Afonso Afine-se Pereira Tintas Barbeto Lava Rápido Esporte Estância Guilherme Água e Gás Magaiver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Neibaiano Materiais para Construção Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados bolos e tudo o que precisa para sua festa Em uma operação desencadeada pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 20 de outubro na zona rural de Juruáia os policiais puderam contar com o apoio da aeronave Pegasus. De acordo com a Polícia Militar, a operação realizada foi a Operação Campo Seguro, que visa proteger os moradores da zona rural e contou com o apoio do helicóptero do sexto BRAVE sobrevoando toda extensão rural do município Conforme explicou os policiais durante a operação foi feito contato comunitário, reuniões e abordagens a pessoas e veículos suspeitos De acordo ainda com a Polícia a Polícia Militar de Minas Gerais está a 247 anos sete dias por semana 24 horas por dia servindo ao povo mineiro Nosso município agora conta com o programa Guaxupé Emprega Uma nova plataforma gratuita e digital que tem como objetivo fomentar o mercado de trabalho local possibilitando oportunidades para quem busca e para quem oferece vagas Tanto para candidatos quanto para empresas é muito fácil de usar Acesse o site da Prefeitura Clique no banner do Guaxupé Emprega e depois cadastre seu currículo ou vaga disponível Guaxupé Emprega Uma realização da Prefeitura de Guaxupé E aí E aí E aí Obrigado.